Eu coloquei aí o primeiro capítulo do livro, que é o Gestão de Operações e Serviços, que é a base do que a gente vai fazer daqui para frente, e a minha sugestão é que você faça uma leitura desse livro, desse primeiro capítulo do livro, que está disponível, não precisa ler, tem alguns casos no livro, não precisa ler os casos, você lê só a teoria mesmo, e a gente faz uma introdução ao que é a gestão de serviço, o que é serviço, principalmente, o serviço tem algumas características importantes, que são diferentes das características de produção de bens, de produtos, e aí ele faz essa caracterização e fala um pouco sobre a gestão de serviço, que é uma parte introdutória, e aí tem uns estudos de casos, alguns causos, alguma história, você não precisa se preocupar de ler esses textos não, a gente vai trabalhar mais na questão conceitual, e nós vamos trabalhar muito com casos mais atuais, porque os casos do livro, alguns já são antigos e não fazem muito sentido, então eu vou trazer textos extra, textos da imprensa, coisas mais recentes, como exemplos para a gente entender os conceitos que são apresentados lá no livro. Então nós fizemos na primeira, lá atrás, na primeira semana, eu pedi para você assistir de novo, a aula do professor Marcelo Nasser, em que ele fala de transformação digital, porque falar de serviços hoje e falar de gestão de serviços, passa obrigatoriamente pela transformação digital, passa por uma digitalização da economia, que a gente pode até chamar de economia digital, onde a gente é um cenário em que vivemos hoje, e pela digitalização do serviço, e por isso mesmo eu coloquei duas matérias para você ler na semana passada, uma sobre a digitalização no Brasil, na verdade aquele é o site do governo, então ele faz uma propaganda como se o governo tivesse começado a fazer essa digitalização de um ano e meio para cá, não é verdade, essa digitalização começou há muito mais de 10 anos, mas logicamente que a pandemia, a crise que vivemos, ela acelerou enormemente essa digitalização, e hoje, dentro de um censo que foi feito no ano passado, que o governo federal prestava diretamente ao cidadão aproximadamente 1.700 serviços públicos oferecidos para o cidadão, mais da metade deles hoje são oferecidos online, de forma digital, através de websites, de aplicativos, de alguma forma você não precisa se dirigir até um órgão do governo para ter acesso a esse serviço. Isso obviamente tem um benefício enorme para a sociedade com relação à diminuição do custo da prestação desse serviço, lógico que não pode perder de vista a qualidade, e aí por isso a gente vai estudar bastante a questão da gestão de serviços, porque existe aí um trade-off, um equilíbrio que tem que existir entre custo e qualidade, você não pode só entregar, reduzir custos sem pensar, ou pensar em que isso vai promover uma precarização da qualidade dos serviços, porque é exatamente o contrário que a gente busca, é uma eficiência maior com qualidade maior, qualidade percebida, tanto pelo usuário, cidadão, usuário do serviço, quanto pela própria gestão do serviço, que enxerga os processos mais seguros e com maior qualidade. Então para isso a gente tem que trabalhar com muito, aplicar muito conhecimento, muito método para poder criar e gerir e melhorar o serviço que a gente já tem, ao invés de promover o contrário, que é uma precarização. Bom, isso a gente, é um desafio, todo trade-off é um desafio, porque você tem que mexer com variáveis que muitas vezes elas estão inversamente relacionadas. Eu, quando aumento a qualidade, muitas vezes eu não consigo reduzir o custo, eu vou aumentar também o custo, e se eu estou buscando a redução do custo, eu não posso perder a qualidade, então existe aí um desafio de equilibrar esses dois elementos, essas duas variáveis, não é só o custo e a qualidade, existem outras variáveis envolvidas também, o próprio tempo, o tempo para entrega do serviço, o escopo, que é a quantidade de serviços que eu ofereço, tudo isso são variáveis que fazem parte desse equilíbrio e o bom gestor é aquele que consegue atingir o equilíbrio, que consegue entender quais são as concessões que você tem que fazer de um lado para conseguir os benefícios do outro, dentro de um equilíbrio que entregue realmente serviço de qualidade a um preço, a um custo justo para a sociedade. E aí a matéria do governo brasileiro fala sobre a digitalização de mais de 800 serviços públicos no Brasil no ano passado para cá, realmente, há uma aceleração por causa da pandemia, até por questão de segurança da sociedade e segurança do prestador de serviços, mas outros países menores e menos ricos do que nós, como Estônia, por exemplo, conseguiram 100% da digitalização dos serviços públicos. E aí é muito interessante, tem um texto para você ler, possivelmente você deve ter dado uma olhada. Nesse texto se fala sobre o que é essa digitalização e em quais os setores. Na verdade, são todos os setores. Eles conseguiram, setores do Serviço Público Federal, eles conseguiram fazer essa digitalização. Estônia é um exemplo para o mundo hoje em dia. Inclusive, você pode ter uma cidadania estoniense, estoniana, sei lá, sem nunca ter ido lá. Você pode pedir a sua cidadania na Estônia, fazer todo o processo online e conseguir ser um cidadão virtual. É uma classe diferente de cidadão. Mas com isso você pode fazer negócios, abrir empresas, pode fazer uma série de transações financeiras e de transações comerciais na Estônia sem estar lá. Ou seja, o país se abriu digitalmente, virtualmente, para o mundo sem, na verdade, abrir as suas fronteiras físicas, o que dentro de um momento de pandemia faz muito sentido. Mas quando eles começaram a pensar nisso, não fazia sentido nenhum no passado. Hoje são um exemplo de digitalização dos serviços e com qualidade, porque conheço várias pessoas que trabalham lá, inclusive ex-alunos meus que estão trabalhando lá hoje, na área de TI, na área de computação, e é uma área que cresceu absurdamente, porque a gente fala em digitalização de economia, você tem que ter muita gente boa para desenvolver as soluções, desenvolver as ferramentas que vão digitalizar. Então eles têm uma demanda enorme por profissionais da área de tecnologia e da informação e estão importando esses profissionais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclusive de Varginha. Gente que está lá na Estônia fazendo esse processo de transformação digital. Isso não pode acontecer só lá, logicamente. A gente tem que aprender com os bons exemplos, com as boas práticas e aplicar esse mesmo conhecimento aqui. Olá, começando a falar então de gestão de operações de serviço, capítulo 1 do livro do Clark Johnston, que está no Moodle. E a partir de agora a gente deixa um pouco da história da administração, da produção, daquela parte inicial um pouco histórica, e vamos entrar um pouco na questão do conceito de serviço. Serviço vai ser, principalmente, nosso assunto mais importante, principalmente porque a administração pública tem muito mais a ver com a prestação de serviço do que a produção de bens, seja bens de capital, bens de consumo. Então vamos tratar agora de gestão de serviço, de operação de serviço. E aí começando com os nossos objetivos de aula. Identificar a natureza da administração das operações de serviço e os problemas em definir serviço, que não é tão simples quanto o produto, principalmente a qualidade do serviço não é tão simples quanto definir qualidade de produto, que é mais objetivo. Fornecer uma definição de serviço e de administração das operações de serviço, introduzir uma classificação das operações de serviço para fornecer entendimento dos diferentes processos de serviço, e discutir os desafios enfrentados pelos gerentes de operação, que são muitos, como qualquer processo de gestão, com diversos desafios. A administração das operações e a natureza do serviço, o que é, vamos falar um pouco sobre operações e sobre serviço, obviamente, desenvolver uma estratégia de operações para o futuro, assegurando que a organização tenha o composto apropriado dos processos, sistemas de controle e habilidades das pessoas para competir e ou seguir rumo ao futuro. Ou seja, alcançar as estratégias, os objetivos da organização através das suas operações. E existe um gerenciamento para que você consiga atingir o seu objetivo, que é um gerenciamento a mais de longo prazo, que está relacionado com o desenvolvimento das estratégias das operações. Você tem um processo contínuo de melhoria na operação, que é o gerenciamento do dia a dia, observação de oportunidades de melhoria. E o gerenciamento das operações diárias, é resolver os problemas cotidianos, problemas de rotina, que tem muitos, lógico, e esses problemas, normalmente, eles prendem muito a nossa atenção, e essa deve ser uma preocupação de qualquer gestor, tomar cuidado de não ficar preso o tempo todo na gestão do operacional, sem pensar no estratégico. Administração das operações e natureza do serviço, então, primeiro é encontrar meios para melhorar continuamente os processos e motivar as pessoas para executar as operações mais eficazmente, aumentando assim a qualidade do serviço e ou a produtividade das pessoas, ou seja, entregar mais com menos, consumir menos recursos, entregar mais resultado. Também gerenciar as operações diárias, de modo a atingir os alvos de desempenho exigidos, balanceando a entrega e a qualidade do serviço e a produtividade dos recursos. Então, lógico, todo mundo quer ser produtivo, eficiente, gastar menos, entregar mais, mas você tem que pensar sempre na qualidade, não simplesmente na redução absoluta de custo, a qualquer custo. Você precisa equilibrar isso tudo. E aí tem um livro que eu acho muito interessante, que ele chama-se Free, Perfect and Now. E esse é um trade-off importante. Um trade-off é uma troca compensatória. O difícil, e talvez seja impossível, é você conseguir entregar algo que seja grátis, que seja perfeito, que seja agora. Então, o Robert Rosen escreve nesse livro, falando sobre quem consegue encontrar esse trade-off, já que você não vai conseguir entregar algo que seja perfeito, entregue na hora e de graça, o melhor equilíbrio entre esses três elementos é aquele que vai ter mais sucesso. Então, os três objetivos, eles têm que ser buscados em conjunto. Não adianta você buscar apenas, entregar um produto grátis, desde que se ele não tiver qualidade e não for entregue no momento certo. Também não adianta você entregar um produto ou serviço na hora que a pessoa quer, mas que ela tenha que pagar muito caro por isso. E assim por diante, qualquer um desses elementos, ele afeta diretamente os outros. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso faz parte do planejamento da operação de serviço, a parte anterior, que é você identificar as oportunidades e o que é o melhor equilíbrio, a melhor combinação entre aqueles elementos, que tem relação com o tempo, com o custo e com o escopo. O escopo tem a ver com a qualidade, aquilo que eu estou entregando para a pessoa que veio buscar o serviço. E aí, a gente, lógico, além de ter um planejamento estratégico para atingir aquele equilíbrio, você tem também que fazer o seu cotidiano, trabalhar com os resultados do dia a dia, consertar os problemas do dia a dia. E a pressão para o desempenho a curto prazo da organização deixa pouco tempo para o planejamento estratégico a prazo mais longo. Isso é bastante comum, os gestores se envolverem demais no que a gente chama de microgerenciamento, resolvendo os problemas microscópicos enquanto ele deixa de planejar no longo prazo, deixa de pensar nos objetivos futuros da organização. Então, existe uma pressão chamada, pressão das tarefas diárias, que vai empurrar, essa pressão pelo imediatismo, ela vai empurrar para que você esteja sempre, na última seta de baixo, normalmente a gente dedica mais tempo nessa pressão do imediatismo, gerenciamento das operações diárias, do que nas outras atividades superiores, que são, com certeza, mais nobres. E esse é um cuidado que qualquer gestor de qualquer área tem que tomar, para que não fique microgerenciando, e gastando seu esforço, sua energia, apenas na solução dos problemas do dia a dia. E aí, só para lembrar, porque vocês possivelmente já tiveram aula de introdução à administração, lá no primeiro período, e lá foi apresentado que a organização, qualquer organização, ela é composta por níveis de responsabilidade, o nível estratégico é o mais alto, onde você encontra o planejamento estratégico, o pensamento de longo prazo, as definições do porquê, do quando, do como, um pouco menos, mas do que e o quando fazer as coisas, e aí lá você vai encontrar os cargos mais altos da organização, o presidente, os sócios, os diretores, às vezes é um comitê de gestão, no caso do setor público, por exemplo, dentro de uma cidade, seria o prefeito, o secretário, são as pessoas que fazem o planejamento estratégico daquela cidade, no caso do estado, a mesma coisa é o governador, no caso do país, a presidência, e assim por diante você tem sempre no planejamento estratégico aquelas decisões que vão abranger toda a organização e que vão ter um impacto muito profundo e de longo prazo, possivelmente se você tomar uma decisão errada e tiver que voltar atrás, vai demorar muito tempo para você conseguir corrigir o que você fez, porque as decisões estratégicas afetam no longo prazo e de forma abrangente. No nível tático, que é o nível intermediário, você tem aí o nível de gestão, de gerência, e aí você vai definir o onde e o como fazer as coisas, fazer o plano tático. E aí você tem os administradores de nível médio, como gerentes, coordenadores, supervisores, as pessoas que estão executando aquele planejamento estratégico que foi feito pelo nível mais alto da organização e acompanhando os números, as métricas, as metas para fazer correção no meio do caminho, para poder tomar decisões que afetam departamentos inteiros da organização também. Normalmente o efeito das decisões tomadas no nível tático é o efeito de médio prazo. E por último, lá embaixo, o nível operacional é o plano de ação, é o que fazer, é o dia a dia, é a rotina, e quem vai estar lá nesse nível operacional, que é a maior parte das pessoas dentro de uma organização, são as pessoas do nível técnico, do nível executor, as pessoas que transformam aquelas metas criadas pelo nível gerencial, pelo nível tático, em realidade. E isso é uma tarefa cotidiana, e por isso mesmo o gestor, os gestores de alto nível, eles devem tomar cuidado para não ficarem presos nesse microgerenciamento e trabalhando só lá embaixo, no setor operacional. eles têm que estar focados de maneira equilibrada na organização como um todo, mas conforme o nível de hierarquia da pessoa, ela vai ter que estar focada no planejamento de longo prazo ou de médio prazo. Bom, vamos lá. Ainda, voltando mais uma vez, porque isso é importante, a gente tem que tomar muito cuidado com o imediatismo, com as resoluções do dia a dia, porque esses itens do dia a dia, eles podem consumir muito da nossa atenção, então o contraste entre a natureza tangível, racional e de muitas decisões operacionais de curto prazo, e os processos intangíveis, são mais intuitivos. Os tangíveis é aquilo, as decisões que eu tomo no nível operacional, elas têm resultado imediato, então a gente normalmente tende a ficar mais preocupado em resolver essas questões operacionais. As de nível médio e de nível alto, estratégico e tático, normalmente você vai enxergar o resultado muito lá na frente, então ela é menos tangível, os processos são mais intangíveis, são mais intuitivos, mas são também importantes e exigidos pelo pensamento estratégico. Isso pode significar que o estilo individual do gerente esteja enviesado na direção da implementação tática da estratégia e não de sua formulação. Então, se você está no nível estratégico, você tem que formular a estratégia e não fazer a implementação tática daquela estratégia que foi criada. Quem tem que fazer isso é quem está no nível médio. Nas pequenas organizações, lógico que isso fica muito confuso, porque muitas vezes você tem pouca gente, então uma pessoa só desempenha vários papéis, e você pode ter uma pessoa que desempenha o papel tático, estratégico e operacional ao mesmo tempo, dentro da mesma organização. A má administração das interfaces internas das organizações, em particularmente marketing e operações, pode significar que as partes assumem posições entrincheiradas, impedindo a comunicação exigida para a formulação eficaz da estratégia. O que é entrincheirados? São grupos, muitas vezes, com interesses conflitantes dentro da mesma organização, onde você tem gente puxando para um lado e o outro grupo puxando para o outro lado. Isso, lógico, é terrível para qualquer organização, porque você tem um desperdício de energia, em que as pessoas ficam preocupadas em ver quem tem razão, em ver quem tem mais poder que o outro, ao invés de todos trabalharem em função do objetivo geral da organização. Isso é um problema de má administração das interfaces internas, má gestão das pessoas, dos grupos, dessas interfaces que existem entre esses grupos, e normalmente acontece entre o pessoal de operações e marketing, porque marketing vende algo que o pessoal de operações não consegue entregar, e isso é muito comum, ou seja, prometer alguma coisa e depois fala para o pessoal de operações, olha, entrega isso que nós já vendemos. E aí há muito conflito, existe muito conflito entre o financeiro também e outros setores, porque o financeiro quer sempre economizar dinheiro, enquanto outros setores querem gastar, não é que eles querem gastar, eles precisam gastar, e o financeiro está sempre tentando segurar. Existem questões relacionadas ao jurídico, que às vezes são complicadas, o jurídico não permite que você faça o que você queria fazer, porque ele pensa na segurança jurídica da empresa, e assim por diante. Bom, o resultado, se você não tem uma boa gestão, e um bom entendimento disso, é que os aspectos da administração de operações são frequentemente negligenciados, e assim um tempo desproporcional é gasto na gestão das operações diárias, ao invés de planejamento estratégico, e aí vira uma bagunça a organização. Essa foto representa um pouco dessa bagunça. E aí existem as organizações de serviço, que são especificamente de serviço, como por exemplo um hospital, e aqui nós temos dois exemplos bem, são o mesmo tipo de empresa, mas com portes totalmente diferentes, o Hospital Regional de Varginha, que já é grande, mas ele é pequeno comparado à beneficência portuguesa em São Paulo, que é um dos maiores hospitais do Brasil. Imagine a complexidade de gerir uma operação de serviço, uma organização de serviço desse porte, desse tamanho. Se já é difícil num hospital pequeno, de uma pequena cidade, gerir um hospital com milhares de profissionais, e com centenas de serviços diferentes, com controle de estoque, serviço de administração, administração geral, a parte de gestão geral, porque tudo que tem no hospital é como se fosse qualquer outra empresa. Você tem a parte de administrativo financeiro, contábil, marketing, recursos humanos, gestão de estoques, e além disso, o hospital, além de prestar os serviços médicos, ele presta outros serviços. Ele presta, por exemplo, o serviço de hotelaria. Quando a pessoa está internada no hospital, ela é o hóspede do hospital. Então, ele é um hospital, ele é um hotel, ele tem que receber os acompanhantes dos pacientes, e ele tem que servir alimentação, tem que ter lavanderia, tem que ter tratamento especial de lixo hospitalar, que é diferente, e mais delicado do que o lixo tradicional. Então, equipamentos caríssimos, treinamento especializado, contratação de mão de obra muito específica. Então, gerir uma organização de serviço pode ser algo muito complexo, dependendo do tipo de organização, que é o exemplo de um hospital, uma das mais complexas que existem. Uma das organizações de serviço mais complexas é um hospital, sendo que sua administração também é uma tarefa extremamente complexa. Os hospitais empregam vasto número de pessoas, fornecem numerosos serviços para grande número de clientes, como muitas organizações de serviço, compreendem muitas operações diferentes que prestam esses serviços aos seus clientes. Isso inclui serviços de recepção, diagnósticos, farmácias, sala de cirurgia, restaurantes, fisioterapia, segurança, capela, funerária, e assim por diante. Além disso, há os serviços internos, como suporte a sistemas de informação, finanças, tudo aquilo que tem em qualquer tipo de organização, num hospital também vai existir. E aí existem algumas questões relacionadas a serviço e operações que são interessantes, porque nós temos duas perspectivas do serviço. Uma que é interna, que é o processo de serviço. A outra é a experiência. A experiência é aquilo que é percebido por quem consome o serviço, por quem vem até ou vai até a organização para consumir o serviço. E aí você vai ter algumas decisões que serão mais importantes. quanto maior for esse quadrado acinzentado que tem aí no meio da imagem. O que quer dizer esse quadrado acinzentado? Você tem uma parte que é uma interseção entre elas. Então você tem do lado esquerdo as entradas, que são os bens, materiais, matéria-prima, pessoas, instalações que você tem que ter para prestar, para realizar uma operação de serviço. E aí você entra com esses inputs e você vai ter do outro lado os resultados, o output. E o output vai ser entregue para quem é o consumidor daquele serviço. Então, muitas vezes o consumidor não sabe o que acontece lá dentro das operações. Mas essa parte cinzenta é a parte de contato, porque na maioria das vezes, diferentemente da produção industrial, o serviço é prestado enquanto está sendo consumido. Então, quem recebe o resultado do serviço, ele participa da prestação do serviço. E por isso gera uma experiência, uma experiência de contato entre o consumidor de serviço e quem presta o serviço. Esse quadro acinzentado é esse período de contato, ou essa visibilidade que existe entre o consumidor e o prestador de serviço. E aí essa perspectiva sobre a qualidade, ela é percebida muito mais pela experiência que o usuário tem do que pelo próprio processo interno de serviço. O processo deve entregar uma boa experiência para o consumidor, para aquela pessoa que está indo lá buscar o serviço. E aí há dois ingredientes. Os resultados, que é aquilo que eu vim efetivamente buscar, e a experiência que eu estou percebendo do serviço que foi prestado. Mas há uma sobreposição entre esses dois elementos e um pode influenciar o outro. Eu posso, por exemplo, ir num lugar e ter um excelente resultado, porque eu fui lá para um serviço e o serviço foi bem prestado. Ou seja, o meu objetivo principal foi atendido, mas a minha experiência não foi boa, porque eu fui maltratado, porque alguém não me deu atenção, ou porque o lugar não estava adequado, não era limpo, não tinha ar-condicionado. Tem vários motivos que vão gerar uma experiência ruim do serviço, mesmo que o serviço seja entregue. Então há alguma sobreposição entre essas duas coisas, mas às vezes uma influencia a outra. Um serviço que eu não percebo uma experiência do serviço boa, pode ser que o resultado seja bom, mas eu não vou classificar aquele serviço como bom, porque a minha experiência não foi boa. E vice-versa. Às vezes um resultado não é tão bom, mas a experiência foi tão boa, que eu deixo para lá. Eu relevo algum problema que eu tenha no resultado, porque a minha experiência de serviço foi muito satisfatória. Aí tem dois exemplos de você fazer um voo na classe econômica, ou fazer na primeira classe. A classe econômica, ou a primeira classe, você vai entrar no avião e vai chegar no mesmo lugar, no mesmo horário, que as outras pessoas. Então, tanto faz se você for numa classe ou noutra, o resultado é o mesmo. Para que a gente pega um voo? Para ir do ponto A até o ponto B, dentro de um período de tempo esperado, e isso é o objetivo principal de você usar qualquer serviço de transporte. Aqui eu dei o exemplo do voo, porque o voo tem essa classificação de classe executiva, primeira classe, classe econômica. Então, as pessoas não vão voar por causa da classe executiva, por causa da primeira classe. Elas vão voar porque elas precisam ir do ponto A até o ponto B. E esse é o resultado do serviço que todos vão ter. Todos que estiverem no avião vão receber esse resultado. Transportar você e sua bagagem de uma cidade para outra cidade, de um ponto A até o outro. E você pode fazer isso na classe econômica ou na primeira classe. E aí, qual vai ser a diferença? Vai estar na experiência. Pessoas vão se sentir com uma experiência melhor durante o voo se elas estiverem numa classe que oferece mais benefícios, mais conforto, mais mimos, mais espaço, uma série de outras coisas. E isso, lógico, tem um custo maior. Então, também existe uma proporção entre o quanto eu pago e o quanto eu recebo. E isso está relacionado com a minha experiência. Porque se eu estou pagando muito mais caro do que os outros, eu também vou exigir uma experiência muito melhor do que a dos outros. Mas isso é só para exemplificar essa questão de você pode ter um resultado igual, mas uma experiência diferente e vice-versa. Sobre a experiência do serviço, ela inicia-se antes da efetiva prestação do serviço. Por quê? Porque você tem um contato com a organização, muitas vezes, quando você vai agendar um serviço. E aí, a experiência já começa no agendamento. Ela não começa na hora que você começa o serviço. Na hora que você, por exemplo, vai fazer uma busca na internet e achar o site de uma empresa que presta um serviço, você já está tendo um contato com a empresa e a sua experiência já começa ali. Se o site for ruim, complicado, não consigo encontrar informações, eu não acho o que eu quero achar, isso já é uma experiência ruim de serviço seu, muito antes de eu ter o próprio serviço prestado. Se eu ligo na empresa e não consigo ser bem atendido, um telefonema, alguém que atende o telefone e não consegue passar as informações que eu preciso, eu já vou ter uma experiência ruim. Então, existem alguns aspectos da experiência do serviço que incluem a extensão da personalização do processo. Quanto mais contato pessoal eu tiver com as pessoas, maior tem que ser o treinamento dessas pessoas. A responsabilidade da organização de serviço, ela tem que, desculpa, a responsividade, a capacidade dela se adaptar e dar respostas específicas de acordo com as demandas de quem está consumindo aquele serviço. A flexibilidade dos funcionários que lidam com o cliente, ser flexível é bom, mas isso torna o processo mais complexo, porque é muito mais fácil treinar uma pessoa para seguir um roteiro simples, que não tem exceção. Se eu tenho que dar flexibilidade, eu tenho que dar mais treinamento, eu tenho que fazer com que as pessoas sejam mais capacitadas para elas decidirem o quanto elas podem ser flexíveis sem influenciar nos resultados do serviço. A intimidade com o cliente, ela é outro, é um fator recorrente quando você vai a um lugar, é muito comum, por exemplo, você ter um médico de preferência, um cabeleireiro de preferência, um barbeiro de preferência, porque você tem uma relação de intimidade com aquela pessoa e muitas vezes essa experiência é dada por essa intimidade e não pelo resultado. Pode ser até que, se eu fosse no outro médico, eu teria um resultado melhor, mas eu tenho confiança naquele médico e eu vou continuar me tratando com ele, assim como mecânico e vários outros tipos de prestadores de serviço. a facilidade de acesso ao pessoal de serviço e ao sistema de formação, que eu disse sobre você conseguir entrar no site da empresa, as informações que você precisa estarem lá, estarem de fácil acesso e utilizar algum sistema que a empresa me fornece que eu consiga aprender a usar facilmente sem ter nenhum obstáculo. A extensão em que o cliente sente-se valorizado pela organização, então eu tenho que proporcionar esse aspecto da valorização se eu tratar o cliente ou o usuário como um número apenas, ele não vai sentir uma boa experiência de serviço, então tratar de maneira pessoal e valorizando esse cliente, ele vai com certeza ter uma percepção de experiência muito melhor e a cortesia e a competência dos funcionários que lidam com o cliente, que isso tem muito a ver com escolha das pessoas certas e treinamento dessas pessoas para fazer esse atendimento, principalmente quando você tem um alto grau de contato entre quem presta e quem consome o serviço. Aí tem um exemplo de um vídeo que eu vou na verdade colocar para assistir no link, mostrando que você tem duas perspectivas importantes na prestação de serviço, a linha de frente e a retaguarda. A linha de frente é aquela que o cliente percebe, o consumidor, o usuário do serviço, ele vê a prestação do serviço sendo acontecendo ali. E a retaguarda, ela trata-se do que é feito longe da vista do cliente, do usuário, do consumidor. Existem uma série de atividades que são feitas antes do cliente chegar, que já prepararam para a prestação do serviço. Existem operações de apoio, de suporte. E aí esse vídeo mostra, por exemplo, um escândalo de restaurantes nobres, chiques, da moda do Rio de Janeiro, e que foram multados porque na cozinha eles tinham produtos estragados, insetos. E aí isso mostra um pouco dessa questão da experiência com o resultado. então o cliente não percebia porque isso acontecia na retaguarda. Lá na linha de frente estava tudo perfeito. O salão com ar-condicionado ligado, uma música boa, uma boa decoração, um garçom bem treinado, mas na retaguarda a situação não era a mesma. Então, a operação de serviços ela tem que ser completa, você tem que cuidar de tudo, de todos os aspectos, da retaguarda e da linha de frente. Não pode se concentrar em um e deixar o outro de lado. Sob a perspectiva do cliente, a principal razão para os clientes pagarem ou utilizarem os serviços de uma organização é receber um produto ou serviço, às vezes denominado de pacote de serviço, por exemplo, um seguro de carro. O seguro de carro não é só o seguro, ele é um pacote. Normalmente você tem um monte de questões relacionadas no apólito seguro que tem a ver com guincho, substituição de automóvel, pagamento de área de hotel caso aconteça algum sinistro e assim por diante. Então não é só um serviço, é um pacote que faz parte do seguro do carro e todos esses, do ponto de vista do cliente, ele não quer contratar cada um desses serviços individualmente, ele quer o pacote, ele quer conforto. E aí, isso que a gente deve pensar na hora de oferecer, de fazer a gestão de operações, é pensar o que faz parte do pacote da perspectiva do cliente para que ele venha e consiga todos os objetivos dele de uma vez só e ele não tem que ficar pulando de galo em galo procurando várias soluções. Um serviço de consultoria é um outro exemplo de pacote de serviço. Consultoria pode envolver vários tipos de consultores diferentes num pacote que você contrata da consultoria. Vai te dar consultoria financeira, de marketing, de TI. A refeição num restaurante também é um pacote porque ela envolve não só a prestação do serviço que é servir, então, lógico, tem vários tipos de serviço, tem o self-service que é um serviço mínimo, um serviço que é feito praticamente pelo usuário, mas nos restaurantes mais sofisticados você tem alguém para cuidar de servir o seu vinho, outra pessoa para servir a comida, outra pessoa para trazer a conta, tem o Métri, tem o Sommelier, tem uma série de especialistas que vão trazer esse serviço junto com o produto que é a comida, que é a comida, a bebida, então você tem ali dentro de um restaurante um pacote que envolve indústria porque existe um processo de transformação e existe o comércio porque você está vendendo um produto para a pessoa e existe o serviço que é o momento que a pessoa vai consumir, algumas vezes não existe, se for só delivery, por exemplo, você não tem esses serviços de atendimento personalizado, mas aí você envolve o outro serviço que é o delivery, que é o motoboy que vai fazer a entrega, então isso faz parte do pacote, as pessoas não querem fazer isso de maneira separada, elas querem achar a solução completa. Manutenção de computador também, que o cara, além de fazer manutenção, te vende equipamentos e outros serviços além daquele que você foi procurar, assistência médica pública que envolve uma série de atividades, então cada um desses produtos dá dois ingredientes chaves, o resultado e a experiência do serviço e no pacote de serviço você tem que pensar no que você pode fazer para entregar o melhor resultado junto com a melhor experiência do serviço para quem veio consumir aquele serviço. Então, o resultado do serviço, mais uma vez, o resultado do serviço usamos o termo resultado do serviço para descrever o que o cliente espera. Exemplos podem ser a habilidade de um participante de treinamento de software para preparar uma planilha eletrônica ou de um paciente para desfrutar do pleno movimento após uma operação na bacia. No caso, a planilha eletrônica, o que eu quero que eu vou fazer um curso de Excel? Eu quero sair de lá sabendo mexer no Excel. Se eu fui fazer uma cirurgia na bacia, provavelmente que eu estava com algum problema, quero sair de lá sem dor, um movimento, esse é o resultado. Já a experiência, por exemplo, eu fui fazer um curso de Excel, eu gostei, aprendi, mas eu achei o professor antipático. Então, a minha experiência vai ser ruim. Fui fazer uma cirurgia, mas a cirurgia foi um sucesso, mas a sala de cirurgia estava infestada de insetos. Eu tenho uma experiência ruim, um resultado bom, uma experiência ruim. Então, existem vários tipos diferentes de percepção de experiência e de resultado. Aqui, falando da experiência, a experiência direta do cliente no decorrer do serviço diz respeito ao modo como o cliente lida com o fornecedor do serviço. Contém aspectos da maneira como os funcionários lidam com os clientes e também da experiência do cliente em relação à organização e às suas instalações. Às vezes, não é o tratamento, às vezes, é a aparência do lugar, às vezes, é a climatização, iluminação, um monte de coisas que influenciam na percepção de experiência de serviços. Na perspectiva da operação, ou seja, de quem está prestando o serviço, a operação é a configuração dos recursos e processos que criam e entregam o serviço ao cliente. Usamos o tradicional modelo de Input Process Output ou Entrada, Processo e Saída para mostrar isso. Então, os gerentes de operações administram a especificação e a coordenação dos inputs de bens e materiais dos fornecedores, instalações, tudo isso é o input, eles têm que gerenciar pessoas, funcionários, outros gerentes e também os próprios clientes. Faz a gestão de tudo isso porque, numa prestação de serviço, você tem que pensar que o cliente também é um input e ele também é um output porque o cliente entra no processo para receber o serviço e ele sai do serviço depois com o resultado daquilo que ele veio buscar. Então, além, diferentemente, muitas vezes, de uma indústria, em que você tem como input a matéria-prima, a energia e no final você tem um produto que é o bem que a pessoa foi consumir e ela vai embora com aquele bem. Então, o output é o produto final, o input são os insumos e o cliente, ele vai receber aquele produto. No caso do serviço, muitas vezes, o cliente entra no processo e ele precisa entrar no processo, por exemplo, o voo. Se o cliente não entrar no avião, não consegue transportá-lo. Então, ele é um input e quando chega no final, ele desce do avião. Então, ele é um input e é um output. E ele participou do processo de transporte. A mesma coisa vai acontecer num restaurante, numa oficina mecânica, num salão de barbeiro, onde o cliente entra, recebe o serviço e sai. Ou seja, ele está nos dois lados do processo, como entrada e como saída também. Aqui, um desenho que mostra a perspectiva de serviço, mas é o mesmo desenho de antes, mostrando os inputs, os bens, pessoas e instalações que entram na gestão, na operação, na operação do serviço. E aí você tem esse quadrado cinzento mostrando o período em que o cliente está em contato com a operação e com quem está prestando o serviço. E aí você tem o processo do serviço e a experiência que vai ser entregue como resultado para aquele cliente. E o cliente vai ter essa percepção da experiência e a percepção sobre o resultado do serviço que foi entregue para ele. E existem focos diferentes também, lembro que eu falei agora há pouco, que a gente tem a retaguarda e a linha de frente. Então em alguns tipos de serviço o que você tem é uma retaguarda muito ampla e pouca linha de frente, quando você tem pouco contato com o cliente lá na linha de frente. E existem alguns outros tipos de serviço que são ao contrário. Você tem pouca retaguarda e a maior parte do serviço é prestado enquanto o cliente e o usuário está lá naquele instante consumindo o serviço. Então o foco é mais na linha de frente do que na retaguarda. Algumas organizações concentram-se fortemente na linha de frente, a parte sombreada do diagrama, aquele quadrado cinza, no sentido de que parte significativa do produto-serviço é prestada enquanto o cliente está presente. Novamente, um restaurante fornece um bom exemplo, num restaurante onde a pessoa vai até lá, já que grande parte do produto-serviço apoia-se na presença do cliente que desfruta a atmosfera, a companhia, a música, porque ir a um restaurante não é só matar a fome. Tem uma série de outros elementos envolvidos e, por exemplo, alguns restaurantes, principalmente comida japonesa, a comida é preparada na frente do cliente. Então isso faz parte também da experiência do cliente, não só do resultado, porque podia vir um prato pronto lá da cozinha, mas eu quero cortar o peixe, fazer aquela firula toda, fazer a pizza, um pizzaiolo que pega a massa de pizza, roda, joga para cima. Aquilo estou gerando uma experiência, uma percepção de experiência para o cliente que vai além daquilo que ele veio aqui consumir, que seria apenas matar a fome. E aí você tem dois exemplos diferentes de dois processos de operação de serviço. Um, que é o lado esquerdo com um retângulo bem grande, que é aquele onde você tem muita experiência do cliente e você tem que ter o foco na linha de frente. Quem tem grande parte do serviço sendo prestado em contato com o cliente, o foco é na linha de frente. A experiência do cliente é significativa, existe maior valor agregado na linha de frente, então você tem que escolher muito bem as pessoas que estão lá na frente, dá treinamento muito bom para essas pessoas, tem que estar muito bem informadas, tem que ter autonomia para tomar decisão e existe relativamente pouca atividade na retaguarda, lá na operação escondida do serviço. Na outro exemplo de operação do lado direito, você tem um retângulo pequeno, acinzentado, mas o processo de serviço acontece na maior parte dele na retaguarda e o contato na linha de frente é esse retângulo cinza pequeno que entrega também o resultado para o cliente, mas a experiência do cliente é mínima, ela vai lá ter pouco tempo de contato com o prestador de serviço, existe, lógico, o valor agregado mais na retaguarda do que na linha de frente e é relativamente pouca atividade na linha de frente, isso faz com que você tenha que focar mais na retaguarda, ter gente mais especializada na preparação, treinamento, escolha das pessoas certas, e isso é muito comum hoje em dia em serviços, por exemplo, que são prestados pela internet, onde você tem pouco contato, lógico, salvo algumas exceções, onde você tem um grande trabalho de preparação do serviço, mas a entrega é feita com pouco contato com o cliente, com o usuário, os serviços públicos digitalizados, por exemplo, são muito assim, você tem um grande trabalho para preparar os sites, os aplicativos que vão oferecer os serviços públicos, mas o contato do cliente com o serviço é dado através de uma interface que normalmente é simples, rápida, ele usa para poder obter aquele serviço como um aplicativo celular, um site na internet, e aí, lógico, o foco é na retaguarda, é preparar, garantir que esse serviço seja entregue de maneira rápida, que o usuário consiga entender e fazer de maneira fácil, que seja seguro, que permita que ele resolva os problemas de maneira segura sem correr risco de ter dados hackeados ou de perder os dados que ele tem, tudo isso é uma preocupação muito mais da retaguarda do que da linha de frente. Entendendo os processos serviços, então, existem alguns tipos de serviços, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente voltar na próxima semana, onde a gente vai falar sobre serviços profissionais, serviços de massa e os job shops, vamos falar sobre alguns tipos de serviços que tem a ver com variedade, com volume, com a visibilidade, com a variação da demanda, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, entendendo os processos de serviços. Por hoje, ficamos aqui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto